A partir de amanhã, o encontro vai debater políticas públicas voltadas para o setor de comércio e serviços. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre esse evento. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse evento, o Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviço, é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário de Comércio e Serviços do Ministério, Humberto Ribeiro. Secretário, qual é o objetivo deste simpósio? O que é que vai ser discutido nesse encontro? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todas, a todos. Nós estamos muito felizes com a realização, exatamente nesse período do ano, de um primeiro grande simpósio brasileiro de políticas públicas para o setor terciário, que é quem, em última instância, atende ao cidadão brasileiro, promove o bem-estar do nosso povo, através da disponibilidade de bens, serviços, e justamente nessa época. Quer dizer, terminamos agora, no mês de novembro, um período de grandes promoções no varejo brasileiro, início do Natal, as famílias se reúnem, o turismo também se aquece com a temporada de férias nas escolas, enfim, é um período de renovação e de grande satisfação por parte de todos os cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento, em parceria com 11 outros ministérios, realiza esse grande simpósio, trazendo em conjunto trabalhadores, empresários, instituições da sociedade civil, associações, mais de 100 presidentes de sindicatos, associações, diversas entidades de classe de todo o país, aqui em Brasília, num total de praticamente 2 mil pessoas reunidas nesse grande simpósio. O objetivo do nosso Ministério, então, em síntese, é o de promover o bem-estar do cidadão brasileiro, mas discutindo as políticas públicas que fortalecem o setor terciário do nosso país. As inscrições ainda estão abertas, como é que faz quem quiser ainda participar, como é que deve se inscrever? As inscrições podem ser feitas através do site simbrax.abdi.com.br. As inscrições estão abertas até o momento de início do evento, amanhã às 14 horas, no dia 28, às 14 horas, e o evento tem o período de duração dos dias 28 e 29, realizado aqui em Brasília, no Centro de Convenções Brasil 21. Nós teremos discussões ligadas à relação de consumo, a crédito, a relações de mercado, a qualificação profissional, a questão das relações do trabalho, muito importantes, quer dizer, toda a dimensão do capital humano para o setor terciário brasileiro. Enfim, diversos temas, são mais de 30 painéis envolvendo todas essas lideranças especialistas dos diversos setores, reunindo então empresários, empreendedores e principalmente também com o objetivo de atenção especial à micro e pequena empresa e à simplificação das relações da burocracia, das relações dos empreendedores com o Estado brasileiro. Também agradeço então aqui ao secretário, lembrando que o site que o secretário mencionou agora há pouco não tem o www.simbrax.abdi.com.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.